O importante que é aprender melhor a fazer o que você faz. Então, por exemplo, você vai entrar numa, sei lá, você vai fazer uma cirurgia. Você espera que o médico saiba realmente fazer o que ele vai fazer ali, né? Se não, tipo, ah, nunca fiz, vou treinar aqui em você. Bom, como assim, né? E com o desenvolvimento de software, às vezes a gente faz isso. A gente já vai lá jogar o campeonato sem ter treinado, sem ter feito um amistoso. Então, a ideia do dojo é ser esse espaço. Que a gente não vai desenvolver nenhum software que vai rodar no mundo real, né? Que vai estar em produção. Que a gente vai estar ali pra treinar. O objetivo ali é treinar. E isso é importante demais, assim. Tem até um caso engraçado de um amigo meu que ele foi no dojo, né? Aí chegou, depois do dojo a gente em geral faz o pós-dojo. Que é onde a galera vai pro bar, beber cerveja. E ficar, enfim, conversando até fechar o bar. E aí, teve um amigo meu que foi uma vez, quando eu morava em Niterói ainda. Aí chegou tarde, né? A esposa falou, pô, o que você estava fazendo? Aí ele começou a explicar pra ela, né? Ele falou, não, a gente foi à universidade. Ela falou, pô, você saiu do trabalho, foi pra uma universidade. É, fui pra uma universidade. Foi lá com a galera do dojo treinar um pouquinho, né? De programação. Ela falou, peraí, mas você estava programando o dia inteiro do seu trabalho. Você foi pra lá programar mais? Aí ele é... Ela, ah, mas você estava ganhando alguma coisa. Você falou, não, fui lá pra aprender mais com a galera e tal. Ela falou, pô, peraí, eu trabalho fazendo dinâmica em grupo. Eu saio do meu trabalho, eu não vou fazer uma dinâmica em grupo com as minhas amigas, sabe? Depois. Aí, enfim, ele falou que depois desse momento ele parou de tentar explicar pra ela que cada vez mais piorava a situação dele. Ele falou, é, depois a gente foi pro bar e fiquei bebendo com os meus amigos. Aí ela aceitou melhor. Mas tem a questão também de gostar do que você faz, né? Se você não gosta de fazer o que você está fazendo, pô, é mais difícil você querer aprender a fazer aquilo melhor. Então, acho que o dojo ajuda bastante a gente a conseguir aprender melhor, a exercitar melhor. E se você, pô, não ama isso, provavelmente você não deveria estar fazendo isso, né? Provavelmente você não iria suportar ficar até tarde com um monte de homem lá, aprendendo a fazer o que você já faz o dia inteiro. Aprendendo a fazer melhor. Aprendendo a fazer melhor.